Namastê, bicho! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Eu tô muito bem, obrigado por perguntar! E chegou! Chegou, ó! Sou noveleiro e você já vai entender! Então, ó, já deu pra perceber que tem coleção aqui, né? E a minha mãe acabou de me mandar, deixa eu tampar isso aqui. Olha só, essa caixa aqui tá lotada de DVDs Com o quê? Não tem ideia não? Temer ou não? Então vou explicar! Então tá, vou te falar uma coisa, ó! Você já vai me xoxar, falar um monte de coisa, mas eu sou noveleiro sim! Adoro novela quando eu era criança, eu adorava, assistia sempre... Nossa, até falhou a voz, né? Mas depois eu comecei a ficar sem tempo, não comecei mais a gostar... Mas agora eu gosto de novo, tá? Deixa eu te explicar mais ou menos o que acontece. Por morar na Austrália, o tempo todo eu acabo assistindo muita coisa em inglês. Mais de um ano pra cá, eu resolvi dar uma mudada... Nossa, deixa eu fazer um adeno aqui... Olha, eu fico parecendo um ser pequeno, né? Porque, ó, eu tô aqui embaixo e você tá aí em cima, né? Mas isso é a melhor forma que eu achei de gravar esse vídeo, tá? Então desconsidera se você acha que tá ridículo. E não venha com esse ó de superioridade só porque você tá aí em cima e eu tô aqui embaixo! O mundo gira, tá? Então agora eu tô aqui e daqui a pouco eu tô aí, tá? Então não vem que não tem. Vamos voltar, Emerson, porque você tomou seu remédio hoje, né? É, é! Morando aqui de um ano pra cá, eu falei... Quer saber de uma coisa? Eu tô cansado, tô cansado o tempo todo de inglês. Eu só falo em inglês, eu só converso com as pessoas em inglês, eu só assisto televisão em inglês. Então vamos dar uma vareiada aí nesse negócio, né? Vamos vareiar! E aí, como eu gosto de novela e isso é uma forma de estar em contato com a minha cultura, por que não? Comecei a comprar um monte de novela. Claro que também tem aquelas novelas que você encontra no YouTube, né? Não sei se é uma forma correta, mas você encontra e eu assisto tudo, tá? Então vamos mostrar a minha coleção de novela, coisas que eu tenho pra assistir. E eu também vou te falar das duas que eu acabei de assistir recentemente, tá? Isso aqui não é novela, mas olha só isso aqui. Maravilhoso, né? Falando de seriado, eu tenho aqui também em algum lugar, não sei onde tá, mas eu tenho. Engraçadinha, que eu já assisti tem muito tempo. Anos Dourados e Anos Rebelos. Tá por aí, não sei onde tá, mas tá aí, você acredita em mim, né? Acredita, né? Então tá. Então vamos para as novelas. Ixi, tá muito... Ó, desconsidera também o reflexo, tá? A Sucessora. Claro que eu vou assistir. Eu sei que isso aqui foi um clássico, uma novela de Manuel Carlos. Com quem? Com eles. Com esse povo aqui, tá? Natália Timbra, é. Enfim. Vamos ver o que mais que eu tenho de novo. Pecado capital. Dinheiro na mão é vendaval. Essa aqui conta a história daquele motorista de táxi que encontrou dentro do seu carro uma mala cheia de dinheiro e fica naquele negócio, devolve ou não devolve, enfim. É pra mostrar o quanto o brasileiro é honesto ou não. Eu acho que é isso. Foi pelo menos o que eu li quando eu comprei isso. É com ele. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou péssimo em nome. Eu esqueço o nome o tempo todo. Não sei o que acontece. É uma coisão. Ah, mais uma coisa. Eu não sei se você tá ouvindo. Talvez sim, talvez não. Você vai ouvir um... Ó. Tá vendo? A Dina acabou de colocar dois ovos, então ela tá chocando. Então ela vai ficar fazendo... Outra novela, minha queridona. Olha só isso. Vale tudo. Quem matou o Death Reutman? Eu lembro. Essa aqui me marcou de verdade. Eu fiquei passado com essa história. Eu fiquei passado da forma como eles mostram como o ser humano pode ser um ser nada humano que tem pouco caso pelo outro. Enfim. Só porque você tem dinheiro, você acha que você pode mais? Vai pensando nisso. Vai que você vai ver o tom que você vai tomar. Mais uma novela pra minha coleção que eu não assisti. Eu sei que é a atual. É a favorita atual. A atual nesses sete anos. Porque essa novela passou quando eu me mudei pra Austrália. Então eu não assisti. E agora que acabaram de lançar, também vou assistir. E eu sei que a Patrícia Pilar e a Cláudia Raelas estão maravilhosas nisso aqui. Então, por que não? Além disso, aqui nessa minha coleção, que eu já tinha antes, mas eu ainda não assisti. Olha só isso aqui. Isso aqui é mais velho que andar pra frente. Ou é mais velho que andar pra trás? Não sei. Mas, opa, tá abrindo. Irmãos Coragem. E eu sei que a qualidade é péssima. É péssima. Mas é um clássico. Então, vou assistir também. Nossa, tô todo exibido, né? Olha só quanta coisa eu tenho. Eu tenho. Você não tem. Parece coisa ridícula, né? Mas não é por aí, não. É porque eu gosto mesmo de ter essas coisas. E como as pessoas sabem que eu sou noveleiro, ficaram me perguntando, vou mostrar. Escrava Isaura é outro clássico com a Lucélia Santos. Não assisti. Eu assisti essa novela na época que passou na Record. Mas, quer dizer, foi Escrava Isaura atual. Mas eu quero muito assistir essa versão. Olha que demais atrás. Mais um também. Imagens super antigas. Mas é um classicão. Selva de Pedra. Eu me lembro quando eu era criança de ter assistido essa novela. Mas foi com a Fernanda Torres fazendo papel da Simone. Olha só como eu lembro disso. Porque também foi uma coisa que me marcou bastante. Mas como essa aqui foi a primeira de todas, claro que eu quero assistir essa aqui também. Essa aqui eu já assisti faz muito tempo. Eu assisti em 2012, quando eu fui pro Brasil. Dancing Days. Que demais. Que novela maravilhosa. E eu nunca vou me esquecer da cena onde a Joana Fon quebra uma opal com a... Com a... Ai, com a... Com a... Com ela. Não lembro o nome da atriz internacional. Enfim, com ela. Cena maravilhosa. Eu lembro de Joana Fon porque eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu acho que ela é a minha atriz predileta. Eu amo essa mulher. Acho ela é incrível. Tudo que ela fez na televisão que eu assisti sempre foi maravilhoso. Nunca me esqueci. E sei que hoje ela tá numa novela chamada Buggy Ugi. Não tô assistindo, mas eu sei que deve ser fantástico. Porque ela e Betty Faria Jones. Imagina, né? Tudo de bom. Aí, outra que eu ainda não assisti, mas tô louco pra assistir. Que rei sou eu? Eu me lembro. Não me lembro da história. Mas eu me lembro que essa história foi fantástica. Principalmente por causa da rainha. Que é a... Enfim. Interpretado por ela. Tô péssimo, tá? Tomei meu remedinho, mas não adiantou de nada. Você pode ver, nem tá aberto. Tá tudo plastificado. Mas eu vou assistir. Mais um clássico. Olha isso aqui, o bem amado. Eu não me esqueço quando eu era criança das irmãs Sucupira. Acho que é isso. O Sucupira era o lugar. Enfim. Tinha aquelas três mulheres fofoqueiras. Tudo encalhada. Que ficava se metendo na vida de todo mundo. Mas é claro que eu vou lembrar assim que eu assisti essa novela maravilhosa. Que também não dá pra perder. E como eu te falei no começo desse vídeo. Duas novelas que eu assisti há muito tempo atrás e acabei de assistir. Que são as minhas favoritas ever. Ai. Eita. Eita, Giovana. Ó, ó. De novo. É que esse aqui tá aberto, né? Que eu assisti. Rock Santero. Senhorzinho Malta e Viúva Porcina. Não tem pra ninguém, né? Irmã Duarte e Regina Duarte. Os dois Duartes são fantásticos. E eu acho que ele faz papel de Duarte. Olha que coisa louca. Que coincidência, né? Novela fantástica, maravilhosa, imperdível. Porque esses dois aqui, quando eles estão em cena, é impagável. É a melhor coisa do mundo. E a última novela que eu acabei de assistir, essa é a minha favorita de todos os tempos. Dieta. Dieta do Agresse. Por quê? Por causa da Joana Fon. Joana Fon e Beth Faria juntas. Olha, eu acho que essa foi a melhor combinação de todos os tempos na teledramaturgia brasileira. É a minha opinião. Talvez você nem considere. Mas pra mim, essas duas juntas tiveram uma química que não dá pra dizer o que é. Olha, amo, amo. Mas na minha opinião, o nome dessa novela deveria se chamar Perpétua. Porque Joana Fon aqui só deu ela. Olha isso aqui, ó. Olha como ficou. Ó. Aí. Ó. Tem novela pra caramba, né? Ah, moleque! Vou ficar até o ano de 2000 assistindo novela. Fora as novas novelas que forem sendo lançadas. Novas não. As véias que vão ser lançadas novamente. E eu vou acabar comprando porque eu gosto de assistir. E eu queria aproveitar pra falar de uma novela que eu tô assistindo através da Globo.com que se chama Alto Astral. E por que que eu tenho que falar dessa novela? Porque eu tenho o maior orgulho de dizer que o autor dessa novela é meu amigo. É o meu amigo Dani. Ah, você vai falar, deve ser coleguinha já que você trabalhou em televisão. Não. O Dani é meu amigo de ó. Bota tempo aí, viu? A gente se conhece há muito tempo de trocar sempre mensagens, confidências, essa coisa nada toda. Porque é um queridão. Um cara talentoso. E você não tem ideia como eu tô orgulhoso. Porque tava na hora dele fazer esse mega sucesso no Brasil. Como ele já faz no mundo inteiro. Porque deixa eu te explicar uma coisa do Dani. Ele é mega famoso em toda a América Latina. Porque já escreveu várias novelas pra tudo quanto é emissora e principalmente televisão. E também nas Arábias. E depois ele veio pra cá pro Brasil. Foi colaborador de outras novelas do Silvio de Abreu. E agora está responsável por essa novela. Que é um mega sucesso. Então, Dani. Um beijo pra você. Você não tem ideia do orgulho que eu tô sentindo. Saber que você, meu amigo, tá emplacando um mega sucesso. E eu sei que isso é só o começo de um estrondoso sucesso no Brasil. Era isso. Era só um adendo. Porque eu tinha que falar isso. E eu aqui de baixo. Oi. Aqui, ó. Quero me despedir de você. Esse vídeo ficou longo, né? Eu tinha que te mostrar a minha coleção. Porque, ó. Isso aqui é prova concreta sim que eu sou noveleira, hein? Oi. Olha isso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Pera aí. Namastê, vídeo. Tchau. Tchau.